Bom dia, hoje é dia 5 de janeiro e eu tô indo viajar, agora são 6h43 e eu acordei mais cedo gente, pra fazer o que descolorir os pilhão do meu braço, que era pra ter feito isso ontem, só que eu tive aula, enfim, foi uma confusão e eu não consegui fazer isso, então vou descolorir agora. Tô usando o mesmo descolorante de sempre, olhei a data de validade, tá dentro da data, só que por algum motivo não tô descolorindo gente, ou seja, acordei mais cedo à toa, que raiva. Descolorante não fez nenhum efeito mesmo, aí tomei banho, coloquei essa calça, tênis da puma e essa, essa, meu Deus, fugiu o nome da cabeça, enfim, essa blusinha. Tomei a mani toman eu e a mochinha. Tomei a mani tomando e eu vou voce. E aí E aí Já estamos aviando Correndo e escalando Tá muito quente Eles estavam chegando Ainda estamos no carro A gente chegou, Tietê Como é que tá o petuquinho Gostoso Gostoso O que vocês pediam? O que é que eu? O que é que eu? Esse aqui é o meu blog E o totóis Só na paz aqui Tô na paz Estamos indo para casa Gente, eu não lembrava A gente mandou a penteadeira que ficava lá em casa Pra cá Olha que chique Era do meu quarto A penteadeira que ficava no meu quarto veio pra cá Choques Tinha esquecido A gente chegou Aí foi direto lá pra praia Troquei de roupa Coloquei blusinha, short, chinelo Almoçamos Aí ficamos mais um pouco lá E agora chegamos em casa Abri a mala aqui Aqui na cama Já tirei as bolsas que eu trouxe Se eu não trouxe muita bolsa Eu nunca trago bolsa Essas bolsas que eu não uso muito Assim no dia a dia, né? Que são mais praia Que foi essa Essa aqui Essa aqui é da minha mãe Eu vi que ela não tinha trazido Aí eu trouxe E essa aqui é nova Eu comprei dois dias antes de viajar Da Constance Porque eu comprei ela Aí eu comprei essa camisa rosa Comprei uma rasteirinha rosa Que tá bem aqui Aí o look que eu quero usar É o vestido coladinho branco Que eu trouxe Com a camisa rosa por cima A rasteirinha rosa E a bolsa rosa Bem, bem rosa Aqui em cima eu coloquei por último O merchan Da Julia Manique Que ela pediu pra eu gravar Uns looks de verão Aqui na praia Daí ela me deu Um cropped de cada Me emprestou, né? Esse aqui é meu mesmo E os outros são emprestados Pra gravar o vídeo E aí depois eu preciso tirar E ver o que fica bom Com cada look Enfim Vou subir agora Pra ver como tá o resto da casa Que a gente trouxe uns móveis Como eu disse A gente trouxe a penteadeira Que ficava no meu quarto E a gente trouxe Alguns outros móveis também Que tinham lá em casa E aí quando a gente reformou A gente trocou alguns móveis E o que tinha antes A gente trouxe pra cá É muito bonito O Theo Jaqueline Da beijo Da câmera Da galera Esse aqui é o Theo E aí pessoal Com esses tão E o Theo Gente, tamanho dessas flores Olha só Gigante Eu nunca tinha visto Essa flor grande Desse jeito Ó O tamanho da minha mão Do lado dela Jardinzinho Cadê o meu todo Onde eu estou Passando no jardim Da vovó Estamos subindo aqui A escada Cheguemos Gente, o que nós tivemos A Bárbara A Lúdia ficou lá embaixo Esperando que tu caia E a Bárbara Só escutei os gritos Que a gente fechou Gente, não sei se vocês vão lembrar Mas esse móvel Eu ficava lá em casa Com as abas luzes da minha mãe Ó Ah, isso aqui é novo também Isso aqui não tinha Esse sofá Coisa novo Árvore de Natal Ó, esses sofás aqui Agora tem mais sofás aqui Olha que chique Que ficou Ficou lindo Tem mesinha Tudo bonito Cortina Esse aqui não mudou Tá a mesma coisa Ó, aqui não tinha Isso aqui Ficou bem gracinha Cantinho do café Ficou lindo Vó, isso aqui Onde foi, Tete? Você está me zoando? É Oi, Tete Gente, a gente desceu aqui pra praia Pra jogar beat Aí tem o negócio montado ali A gente vai colocar a rede E vai jogar Eu na verdade só vou brincar Eles vão jogar de verdade E... Tchau. Tchau. Ser fitness é a minha paixão. Gente, deu uma pausa. Tô vermelhinha. Tem que comer uma banana pra repor aqui. Porque já são 5h40 da tarde, né? Tem que comer alguma coisa. Tô feia, cara. Oi, gato. Gato. Caraca, eu tô vermelhinha. A lua. Tomei banho. Coloquei esse vestidinho nadido, essa rasteirinha. Que a gente só vai ficar em casa. E é isso, gente. Tô morta. Meu coração ainda tá acelerado. Do beach tennis. Hoje vamos fazer pastel. Minha mãe tá preparando aqui, ó. Se já estão prontinhos, só falta fritar. O óleo já tá aqui esquentando pra fritar os pastéis. E o T2 subiu. Gato mais feliz. Pastelzinho. Meu pai colocou música na televisão. O Téuzinho tá aqui sentindo o cheiro do meu pastel. Gente, tô morrendo de sono. Vitória. Que amoroso. Porque apenas sobrevivendo. Sofreu. Quantas sugestões, né? Quantas sugestões, né? Eu tenho que levar ali perto da casa de uma cena. Quantas sugestões? Eu tenho que dar. Na U, né? Lancho de Salvador. Os buraquinhos são grandes, né? Ai, tipo, eu tenho que dar bastante. Desci pro quarto, vou dormir. Estou com o som. Calma, deixa eu ligar essa televisão aqui. Eu controlo essa televisão. Enfim, gente. Ai, que susto! Enfim, gente, eu vou dormir. É isso, o vlog de hoje. Chegamos em Guilhéus. Tá fugindo, né? Eu tô tentando te gravar e você virando. É isso. Boa noite. Beijo.